Agora, Geraldo Luiz apresenta Ultrashow Sidney Oliveira. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar. Geraldo, Geraldo! 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 Geraldo ao vivo! É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho. E com essa energia boa, boa noite! Amigos do TV Fama, beijo pra vocês, obrigado pelo apoio. Família RedeTV, vocês aí de casa, Geraldo Luiz ao vivo. Dez horas agora, quarenta e um minutos, dez, quarenta e um. E agora aqui o meu auditório. As caravanas do Itaí Paulista, São Bernardo do Campo. Ê, São Bernardo! Eu quero mais grito, Diadema! Diadema! E cadê a família de Osaspa? Êêêêê! Vocês aí de casa, alô, Sidinho! Oi, Geraldo! Tudo bem, meu amiguinho? Tudo ótimo! Boa noite, pleteia! Mais um programa no ar! Aline Mulher Gato, boa noite! Boa noite, Geraldo! Boa noite, gente! E nós começamos o programa, sabe como? Com música! Ela que foi descoberta pelo velho guerreiro. Ela que quando o Chacrinha bateu os olhos, porque o Chacrinha tinha... Ele tinha magia, que ele olhava. Era o dois minutos! Ah, traz ela! Ela é ela! Ela é alegre! E a música dela eternizada. Porque quando você toca essa música, eu sou obrigado a rebolar. Povo, bora acordar! Sara Jane, vem pra cá! Uhul! Boa noite! Vamos lá! Vamos abrir a roda! Ingaquecer, vamos abrir a roda! Enlaquecer! Tá ficando apertadinha, por favor! Abre a rodinha, por favor! Abra a rodinha, vamos abrir a roda Enláquecer, vamos abrir a roda Enláquecer, tá ficando apertadinha Meu amor, abra a rodinha, por favor Abra a rodinha, por favor Abra a rodinha Ô meu neguinho, eu tô ligada em você Ô meu neguinho, eu tô ligada em você Se você quiser me ver, sabe encontrar O desejo de te ver é quem me faz chamar Ô meu neguinho, eu tô ligada em você Ô meu neguinho, eu tô ligada em você Se você quiser me ver, sabe encontrar O desejo de te ver é quem me faz chamar Vamos abrir a roda, enláquecer Vamos abrir a roda, enláquecer Tá ficando apertadinha, por favor Abra a rodinha, por favor Abra a rodinha, por favor Abra a rodinha Vamos abrir a roda, enláquecer Vamos abrir a roda, enláquecer Tá ficando apertadinha, meu amor Abra a rodinha, por favor Abra a rodinha, meu amor Abra a rodinha Essa desapareceu Minha neguinha foi tirada de uma ave De uma caminha, deslizando pra frente e pra trás Abra a rodinha, meu amor Abra a rodinha, por favor Abra a rodinha, eu quero ouvir Abra a rodinha, por favor Abra a rodinha, eu quero ouvir Abra a rodinha, por favor Abra a rodinha, eu quero ver Abra a rodinha, por favor Abra a rodinha, eu quero ouvir Abra a rodinha, por favor Abra a rodinha, eu quero ouvir Abra a rodinha, eu quero ouvir Abra a rodinha, por favor Senhora, senhora, obrigada Claudinha pela sua participação, obrigada a vocês, um beijo, valor Sara, beijão! Eita! Pode aplaudir Sara Jô e Brasil! Olha, faz tempo desse nosso encontro, né? Muito tempo! Tu queria vir e eu falava, calma, aí eu já queria levar ela para os domingos, ela falou, não, eu quero agora! Ah, eu quero! Eu só sou a fã, eu estou aqui trazendo um beijo da Bahia para você, que te ama, te ama de coração, essa plateia maravilhosa! Viva Bahia! Essa Jujua que linda, todos vocês, muito obrigada, viu? Olha, eu vou dizer, você sabe que aqui eu sou sangue baiano, porque a minha avó, a minha avó que já não está mais aqui, é de Santo Estelo, interior da Bahia! Sim, interior da Bahia! Entendeu? Meu pai também baiano de Feira de Santana, então nessa veia aqui, meu, é baiano! Corre entender! E sabe que, e sabe que nós baianos tem um negócio? Tem um zirigdum! E tem mesmo! Sara, a gente vai conversar mais, só que agora você tem que cantar mais! Bora! É, vambora, Mar! É, vamos lá no Tribo Elétrico! Bora lá! Vamos lá! Tchau! 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 Salvador, viva o Jardim da Rosa Maria! Uhul! Uhul! Gol! É horrível! Sarah Jelon, é a energia da música. E ela tem, e na tua voz ela fica mais potente. Obrigada, essa música é de Carlinhos Brown. Maravilhoso, Carlinhos Brown. Uma música do Carnaval de Salvador. O Carnaval de Salvador, que em 2024 já começou em Salvador. É, que tudo, qual é, mas Salvador é o ano que vem, não tem nada. Salvador é agora. É agora. Bahia é agora. Agora. Então já começou as festas. Quero mandar um beijo pra Márcio Sampaio, Isaac Edicton, todo o pessoal lá. Que tá fazendo os eventos, vai ter um réveillon maravilhoso. E tu avisa o seguinte, tu tem que avisar a Bahia que a partir de janeiro tem Geraldo Luiz ao vivo. Já sei! Aos domingos! Eu já sei! Marlene, um beijo! Marlene Matos, Tini. A Marlene Matos chegou hoje aqui. Eu sei, ela me ligou. É. Me ligou semana passada. Amo essa amiga. É, vamos fazer muita coisa. Você já é sucesso, você sabe disso. Vai ser muito mais. Amém junto com o povo e com os amigos, tá? Assim seja. Seguindo, nós vamos comprosear mais. Você vai falar mais aqui, vai cantar mais. Você só sabe pra tomar um copo d'água agora aqui. Água de coco, tá? Bora! E já já você volta aqui. Valeu! Sara, já vem de volta daqui a pouco aqui. Agora é o seguinte, é, os consultores estão aqui pra ganhar dinheiro, mas quem vem no meu auditório, quem vem aqui com o Geraldo Luiz, ganha dinheiro também. Chegou a hora, chegou a hora, vem cá meu câmera. Vou escolher alguém do auditório, vai ter que ser animado pra ganhar 100 reais. Mas, mas tem que ser animado, meu. Desanimado. E agora, Elias Abraão, nosso diretor. Vem cá! Seu nome, a mulher tigresa. Ela tem toda uma tigre. Seu nome? Rita. Rita, caravana de onde? É de Osasco. Osasco. Quer ganhar 100 reais? Olha pra aquela tela lá agora. Vai ter uma pergunta valendo 100 reais. Se a Rita de Osasco acertar, pergunta pra Rita. Atenção, Rita. Atenção. Que artista é considerado... É o povo na TV aqui. Que artista é considerado, Rita? O pai do Axé Music. A. Luiz Caldas. Olha, só tem gente boa, hein? B. Léo Santana. C. Carlinhos Brau. D. Caetano Veloso. Quem é o artista considerado o pai? Não pode... Ô, Platéia, não sopra. Não sopra. 10 segundos. Vamos ver. 10 segundos. Ô, Geraldo, você errou, viu? Por quê? Você falou mulher tigresa. Não é, isso aí é leopardo. O mulher leopardo, quem é artista considerado o pai do Axé Music? Luiz Caldas. O Léo Santana. Carlinhos Brau. Para! Olha pra frente. Juju, é o seguinte, eu vou ter que trocar. Eu vou ter que botar outro animador no auditório. Porque o auditório tá soprando. Você que é pra fiscalizar, não tá fiscalizando. E não adianta fazer cara feia, porque é cara feia pra minha fome. Não pode. Eita, resposta. Espera um pouquinho. Não, aqui, pera. Temos só duas horas de programa. A primeira, Luiz Caldas. O pai do Axé? Sim. É o Luiz Caldas? Ah, será? Não, não sei, não. Parece que eu tava fazendo conta. Não pode. É Luiz Caldas. Resposta está. Deixa eu ver. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua fome. Acha amor, acha amor. Fazer zoomzinho na cama e gemer sem sentir dor. Acha amor. E é com essa alegria que nós apresentamos. Continua com essa música, continua. Essa aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Essa aqui é a Beth. Consultora, quanto tempo, Beth? Há nove anos. Há nove anos. Bem-vinda, Beth. A Sentileusa. Sentileusa. É um nome estrangeiro. O nome que o meu pai me deu e disse que é grego. Sentileusa. Você veio de onde? Vim de Bodigasso. É consultora há quanto tempo? Menos de um ano. E tá valendo a pena? Com certeza. Agora eu vou apresentar a vocês a consultora Carla. Carla é consultora há quanto tempo? Há dez anos. Dez anos? Olha só. Essa sabe o catálogo frente e verso. E deve vender muito. Muito bem, bem-vinda. Dez anos consultora, essa é a história. Tereza, consultora há quanto tempo? Dois anos. Tá valendo a pena? Muito, muito. Que bom. Então que a partir de agora tá valendo. Elias Abrão, nosso diretor comandante. Primeira rodada está no ar. Brasil. Eu vou começar. Eu vou começar. Cidinho, eu escolho você. Sentileusa, com a Beth, com a Tereza ou com a Carla? Tereza. Com a Tereza. Roda a roleta. Tereza, olha lá. Vai cair a roleta. Aonde vai cair, Niraline? Música. Como? Música, Geraldo. Música. Música. Microfone pra Tereza, por favor. Atenção. A pergunta pra você é esta. Boa sorte. Quem canta em sua música? Quem nunca comeu caviar, só ouviu falar? Ai, que é fácil. Ah. A, silêncio no auditório. A, Tiaguinho. B, Zeca Pagodinho. Ai, a Juju. Agora só porque tomou uma encarcada ao vivo, está dando uma de macho lá atrás. C, Pericles. T, Alexandre Pires. Quem canta a música? Dez segundos. Capricha. A música é, quem nunca comeu caviar, só ouviu falar? Tiaguinho, Zeca Pagodinho, Pericles, Alexandre Pires, Tereza. Fala, Tereza. Zeca Pagodinho. Como? Zeca Pagodinho, B. Você gosta do Zeca Pagodinho? Gosto. Será que a resposta está? Computador, diga. C, Pericles. Vem cá, vem cá. Continua, Continua, Catriz. Só música, Beto. Quatrocento, Beto. Já começou bem. Chegou sem nada, Tereza já faturou quatrocentos. Bem, agora é o seguinte, hoje só mulheres aqui, hein? É só a Lu Consultoras. Bravas Consultoras, eu vou agora com a Carla. Roleta pra Carla, vai. Carla, olha onde vai cair. Roda, roda. Roda, roda. Caiu em música. Música. Uma pergunta pra você. Carla, boa sorte. É esta. Em qual região do Brasil nasceu o forró? A, no sul. B, no sudeste. C, no nordeste. D, no norte. Dez segundos pra Carla. Eu acho que ela sabe. Em qual região do Brasil nasceu o forró? Se você acertar, eu vou dançar o forró contigo, Carla. Opa. Aqui no palco, porque eu sou forrozeiro. Eu sou forrozeiro. Opa. Microfone pra ela, abriu o microfone, peraí. Fala alô, Carla. Oi. Agora sim, resposta Carla. C, de Carla. C, de Carla. Nordeste. Hã? No nordeste? Tá certa disso? Posso perguntar? O microfone dela. Alô, alô? Fala idiota. Alô, é. Tá pegando o microfone dela, gente? É que ar vivo, tudo pode acontecer, né? Tá legal. A resposta está... De quem é esse Jack? Vamos lá. De quem é esse Jack? De quem é esse Jack? Ele quer me morrer. De quem é esse Jack? De quem é esse Jack? De quem é esse Jack? Vai! Estamos dados, vai. Boa sorte. Agora, será que ela vai ganhar 400? Vai, 400. Vai, atenção, deixa eu ver. 150. Vai. Tá bom. Tá bom. Vai, tá bom. Vai, vai. Vai ganhar esse jogo. Tá começando. Boleta agora. Pega o microfone, sentileusa. Na escola, o pessoal... Como... Fala, sentileusa. É, eu sofri muito bullying quando criança. Hoje é bullying. Na nossa época... É, não. Vocês não sabem o que é bullying. Vocês, essas molecadas do Tela de hoje... Bullying era porque nós sofriamos. Verdade. O cara tomava tapa na orelha. Nós sofriamos. Hã? Nós sofriamos. Nós sofriamos. O que eu falei? Nós sofria. Ah, é professora agora também. É professora agora também. Isso é bullying. Isso é bullying. Muito. Sentileusa, roda a roleta, vai. Ela que sofreu bullying, mas hoje a sentileusa tem um nome que vai dar sorte pra ela. Contudo que ela já está aqui. Caiu, hein, Aline? TV e cinema, Geraldo. TV e cinema. É. O que você fez com essa cara? Não gosta? Porque eu não vou ao cinema. Mas televisão, você assiste. Assisto. Hã? TV fama. A Sônia Abrão. Vamos lá. Aquela geladeira, aquela geladeira da Sônia Abrão. Qualquer dia eu vou entrar naquele estúdio à noite. Vou tomar uns vinhos bêbado. Vou entrar lá. Vou roubar aquela geladeirinha dela. Ele tem um medo dessa geladeira, né? Eu já fiquei nela. Já ficou? Você sabe o que é andar na rua? É, você viu só? A Sônia Abrão colocou você na geladeira. Tá vendo só? Vê se você aprende. A Sônia Abrão colocou você na geladeira. Mas espera aí, Geraldo. Hã? Você não cabe lá. Por quê? Você é gordo. Malvidade. Isso é bullying. Isso é bullying. Olha que eu parei mesmo agora. O que eu parei? Até... Ah, pergunta pra você. Essa é a nossa... Nossa vendedora. Consultora. Famoso da Inglaterra. Ele roubava os ricos para dar aos pobres. Ele era... Ah, Rei Arthur. Arthur. B. É o Cid. C. Ricardo Coração de Leão. D. Robin Hood. Tempo. Pensa bem. Famoso da Inglaterra. Virou história de quadrinho. Ele roubava os ricos para dar aos pobres. Isso. Fala, Cintileuza. Letra D. Robin Hood. Hã? Por quê? Deixa eu ver aqui pro auditório. A senhora falou... Hã? 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 É o Velo de... Como a senhora sabe que é... Então não preciso nem perguntar pro computador. Ai, eu leio tanta história em quadrinho. Não é gostoso? O pessoal não lê hoje mais em... Hoje em dia. É difícil. A senhora tem quantos anos? 77. E lê ou não? Tem hábito de ler? De leitura? Tem. Também. Parabéns, viu? É isso aí. E por isso que é outra geração, porque lê. Hoje o mundo sobe, só com esse celular na mão, com o zap. Ninguém lê mais, não tem mais inteligência. Olha, fala. O que eu falei? Fico falando, agora me perdi. É o dado. Ah, não, não. Saca, tá. A resposta, deixa eu ver. Está certa. Veja o dado. Veja o dado. Vem cá, vem cá, vem cá. Isso. Já tava trancando a consultora. Capricha. Vai, sentileuza. Vai, pra cima, vai, vai. Vai, volta, vai, vai. Vai, vai, sentileuza. 250 reais. Tá bom. Roleta agora pra nossa, Beth. Vai, monregato, bora. Acelera. Bora, Lini. Girando. Atenção. Esporte. Pega o microfone. O que você fez com essa cara, Beth? Ah, eu sou péssima em esportes. É dois. Se caísse, eu ia... Bem, pergunta de esporte pra você é essa aqui, ó. Vai. Qual desses esportes não é olímpico? Não é olímpico. A, boliche. B, natação. C, surf. T, skate. Qual desses esportes não é olímpico? 10 segundos. Valendo. Auditório, legal que você de casa fica aí. Pensa bem. Qual desses esportes não é olímpico? É fácil. Boliche, natação, surf ou skate? Qual que não é olímpico? Resposta. Ah, boliche. Boliche. Eu gosto de jogar boliche. Eu também. Você gosta? Eu também gosto. É bom, né? É. Será que ela acertou? Computador, a resposta está... Certa. Certa. Esse Beto, ele é tão bom, sonoplasta, que até barulho do boliche tem aí. Dá uma olhada, olha. Eita. Olha. Então, agora você não vai jogar o boliche, você vai jogar o dado. Vai. Pra cima, Beto. Vai. Pra ver quanto você vai ganhar. Boa sorte. 300. Vai ver. Muito bom. 300 reais. Olha, já já tem mais Sarajani. É, a música dela é boa. É, ao vivo, vamos abrir a mão. A música que o povo gosta, ao vivo. Geraldo, o programa é ao vivo ou vocês dão migué e fala a hora e dá certo? Não, tem nada de migué, meu Deus. Não me engana. É horrível. Não, vivaço. Ao vivo. É. 11 horas. 11 horas e 3 minutos. Mais uma rodada. Auditório, vocês querem uma água, um uísque, uma vodka? Como assim? Uma pinga. Não. Pinga. Não. Não quer? Não, pinga não tem, mas tem água. Quer uma cacuinha? Mas entra aqui pra dar água pro auditório. Vai pra entrar. Que tá calor, meu povo. Água no meu governo. Não vai faltar água. Ei. Vote Gerardo Luiz, presidente. Atenção, vamos à vota na segunda rodada. Vou votar em você, Geraldo. Não vota não, que eu nunca vou ser. Atenção. Ó, eu vou começar com pra Carla. Voleta pra Carla. Gira, Aline. Atenção, Carla. Olha onde vai cair que a Aline vai falar. Esportes. Repete, Aline, por favor. Esportes. É que, espera um pouquinho que eu não estou... Caiu em quem, Aline? Esportes. Agora sim, eu ouvi o povo também. Carla, boa sorte pra você. Obrigada. Vai. Olha lá. Qual é o tempo normal de uma... Geraldo Luiz, mulher não entende futebol. Vai nessa. Você que pensa. Você que pensa. Qual é o tempo normal, Carla, de uma partida de futebol? Pode entrar pra dar água pro povo, meu filho. É, pode, 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 pode. Eu achei isso. Mostra aqui, dando água pro povo aqui. Pessoal, acho que... Ó, vem cá. Ó, é lan... Outra coisa, hein? Ah, Geraldo Luiz, quer lanche. É um só. Não vem querer. Armoço. É... Café. Não, chegou uma mulher esse tempo. É verdade. É, não tem uma carne, não? Eu fico aqui no emissor de TV, não é choscaria. Aprende tem uma carne. Então, já come antes. Come, mas tem lanchinho. Mas a água aqui não tarta. É, fica o rodo, eu parei agora mesmo. O que que eu tô falando? Ah, é até 10 segundos pra você responder. Deixa eu ver. Me dá a pergunta de novo. Eu não fiz a pergunta. Qual é o tempo normal de uma partida de futebol? A, 90. B, 75 minutos. C, 120. D, 100 minutos. Tempo pra ela. Ela sabe, ela sabe. Silêncio. É a carinha. Qual é o tempo normal de uma partida de futebol? 90, 75, 120 ou 100? Oi, Carla. Ah, 90. É. Você tem cara de juiz, você tem cara de ser brava. Você é casada? Sou. Casada não, namoro. Você é o quê? Eu só namoro. Você tem uma cara que é ciumenta. Eu? Eu não. Ele que é. A resposta está... Deixa eu ver. Certa. Vem jogar o dado. Vem jogar, Carla. Vai lá, boa sorte pra você. Joga esse dado, minha filha. Pra você faturar uma grana boa aí. Vai, força. Ela que acertou. 350 reais. Muito bom. Vamos agora, roleta, para... Você pega o microfone aqui. Centileusa. Centileusa. O que você mais vende lá no catálogo Cid Oliveira? Qual que é... Pega aqui meu câmera. Qual que é o produto que você mais vende em Centileusa? Eu vendo o cabelo e unhas e nozitol. Cabelo e unha pra fortalecimento? Isso. E a mulherada pede mesmo, né? Pede. Pra ter cabelão, né? Ah, que legal. Então, é o cabelão, né? Roleta para a Centileusa, por favor. Roda a roleta, hein? Olha lá, Centileusa. Vamos lá. Estamos ao vivo. Que horas são, Geraldo? Celebridades. Agora são 11h07. Repita. 11h07. Celebridades. Você gosta de uma fofoca ou não? A gente fica na internet, né? Não entendi. Ficam na internet, a gente fica só vendo muita fofoca. Vocês também não tem que fazer, né? Vai lavar uma calçada. Vai carpir um lote. Olha. Ai. Pergunta pra ela, vamos ver. Vai lá. Ela foi apresentadora infantil ao lado de Yudi. E agora é cantora pop. Quem é ela? A, Beat. B, Priscila. C, Tudali... Tudabit. Beat, Beat, Beatle. C, Juliette. Ela foi apresentadora infantil ao lado do Yudi. E agora é cantora pop. 10 segundos. A, Beat. Priscila, a Duda ou a Juliette. Tempo. O povo aqui fica... Daqui a pouco tem mais 100 mais pro povo aqui, hein? Resposta... Letra B, Priscila. Priscila. Você chutou ou você lembrou? Não, eu sei. Aí tá vendo, povo. O povo eu vou falar pra você. O Elias Abrão. Por isso que todo mundo assiste a sua irmã, né? Gosta de uma forma... É muito legal. Eu vou ouvir. Atenção. Deixa eu ver a resposta. Aí. Beijo, Naldrado. Vem cá. Tem a música dela aí, ou Beto? Tem a música dela? Esse. Pode. Docentos e cinquenta reais. Essa música dela? Deixa eu ver a resposta aí. Esse milhão. As palavras fugiram e tudo que eu consegui foi dizer oi. Não sabia eu. Afinadíssima. Tereza, pega o microfone. Bora girar pra você agora, Roleta. Pra Tereza. Roleta, girando. Obrigado você, ligado aqui na RTV com o Geraldo. Luiz no Ultrashow Sidney Oliveira. Atualidades. Isso. É, pode cair muita coisa, né? Girou o computador. Vai pra ela. Essa é a pergunta. Será que você de casa vai saber? Que país... Que país tem o maior PIB do mundo? A. França. B. Estados Unidos. C. Alemanha. D. Brasil. Que país tem o maior PIB do mundo? 10 segundos. O que é PIB, Geraldo? Hã? O que é PIB? Ei. Produto Interno Bruto. Ah, entendi. I'm Economist. Olha que legal. Quem tem o maior PIB do mundo? Quer dizer, grana, né? A França, os States, Alemanha ou Brasil? Fale, Tereza. Letra B, Estados Unidos. Será? Os States têm grana, né? É. Eu acho. Lá tem, tem muita coisa, né? Bem, vamos ver a resposta? Computador. E aí? Aê! Beijo amaldado. Certa resposta. Certa resposta. Que música que é essa? Vou pedir pra você gostar. Agora essa música. Vou pedir pra você me amar. Eu te amo. Eu te adoro. Meu amor. Vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você me amar. Eu te amo. Eu te adoro. Eu te adoro. Será que eu te adoro? Ah, que maldade. Ah, coitada, gatinho. É que. É muito bom. É que. Que maldade. É que eu não fiz as coisas. Então, eu desculpo aqui. Atenção, o que é agora? Fale, Elias. Ajuda. A boleta. A Beth caiu, já rodou a boleta? Não, agora. Então vai, girou, girou. Ai. Fazinha, gajou. Isso é o que fica. Caiu o incidio de Oliveira. Quando cai o incidio de Oliveira, é você que escolhe. É. Você escolhe música, atualidade, esporte, TV e cinema, celebridades. Uno. Música. Hã? Música. Música. A pergunta pra você de música é esta. Qual? A cantora Joelma, que eu adoro. Ai, Joelma, beijo pra você. Fez parte de qual banda? A, Calypso. B, Calcinha Preta. C, Mastruz com Leite. T, Franca Guiar. Tempo. Não tá difícil, hein? Pensa bem. A cantora Joelma fez parte de qual banda? Calypso, Calcinha Preta. Mastruz com Leite. Franca Guiar. Resposta alternativa. A, Calypso. Hã? A, Calypso. Se você acertou, você vai ter que vir dançar aqui e jogar o cabelo. Quem sabe jogar o cabelo igual a Joelma, igualzinho. Não, não, não é achar. Tem que jogar mesmo. Tem que ser um negócio doido. A resposta está, deixa eu ver. Aê! Chega pra cá, meu bem. Eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará. É o Calypso Gui. Chegou para ficar nesse swing. Você também vai entrar. Alô, alô, alô. Caiu o microfone. Ó, eu não faço isso que me dá uma labirintite lascada. Se eu fizer isso com a cabeça, acaba o programa aqui. Joga, Beto. Joga o dado. Joga. Deixa eu ver. 400! Muito bom. O bacar tudo pode mudar. Muito bem. Voltemo. Eu também. Hã? Eu também voltei. 11 e 14. Vamos dar um recado agora? Vamos. Vamos dar um recado aí. Opa, vamos. Ó, a linha Sidney Oliveira tem mais de 500 produtos para o cuidado diário da nossa saúde, beleza e bem-estar. São vitaminas, meu povo. Minerais e cosméticos. Tudo com alta qualidade. O que a Sidney Oliveira você pode comprar. Tá aí. E por um preço que cabe no seu bolso. É por isso que são campeões de venda em todo o Brasil. Isso. Tem produtos para crianças, idosos, homens e mulheres de todas as idades. É uma ótima oportunidade para você começar. Geraldo, eu queria ganhar dinheiro. Vem ser consultor, consultora. No mínimo 30%. Quanto? No mínimo 30%. Você pode ser um consultor, consultora Sidney Oliveira. Como eles aqui. E o melhor, são produtos que as pessoas compram. Todo mundo conhece. É produto fácil. Chegou, mostrou o catálogo. Vai vender. Saúde, qualidade. Ou seja, você vai vender sempre e vai garantir aí os seus clientes e vai lucrar cada vez mais. E se você não sabe como e não conhece os produtos, não tem problema. A Sidney Oliveira ensina tudinho para você. É só consultar os códigos de QR Code que você encontra nos catálogos. Eles dão acesso aos vídeos exclusivos que ensinam você. Tá? Para você aprender a vender os produtos e seus benefícios. Tudo fácil. Você vai se tornar um verdadeiro especialista. E para você saber mais sobre os produtos, é só seguir a Sidney Oliveira no Instagram. Arroba Sidney Oliveira com você. Tá com as contas atrasadas? Quer comprar um ar-condicionado, um fogão? E aí, Geraldo Luiz, qual é a dica? A dica é você aí não perder essa oportunidade de se tornar um consultor ou consultora Sidney Oliveira Brasil. Pode afastar aqui. Vamos agora para a terceira rodada. Olha, tem uma trilha aqui. O Beto, tem uma trilha de jornalismo aqui. Programa ao vivo é assim. E eu tenho essa liberdade com o Elias Abraão. Daqui a pouco, o Elias só vai me dar aí uns flashes. Todo mundo soube do acidente do Zé Neto, do querido Zé Neto. No Brasil inteiro, a gente fica preocupado. Porque são pessoas queridas. E o cantor Zé Neto sofreu um acidente numa rodovia. Então, nós vamos também atualizar. A gente está buscando informações. Até porque nós temos essa obrigação, porque é um programa ao vivo. São 11h16. E muitas pessoas, Geraldo Luiz, e aí o Estado, lá do Zé Neto, que tem informações. Então, a nossa central de jornalismo aqui da Rede TV pode, a qualquer momento, se tiver uma informação nova, principalmente do Estado de Saúde do Zé Neto. Já estamos em oração para você, meu irmão. Podem colocar o GC aqui, por favor, gente. Daqui a pouco, as notícias atualizadas a respeito do acidente com o nosso querido cantor Zé Neto. Que Deus coloque as mãos. A gente volta, tá? Vamos lá para a terceira rodada agora? Terceira rodada? Vamos começar agora. Agora, terceira rodada. Já tem mais... Olha a cor do dado. Mostra a cor do dado aí. Amarelo. Então, pegue o dado, por favor. Olha só. Gira ali. Tem 500. Olha lá. Tem 600. Tem 400. Tem 350. Girou a roleta para a centileusa. Girou para ela. Vai. Atenção. Caiu em música. A pergunta para você, centileusa, é essa aí, ó. Boa sorte, ó. Atenção. Quem era chamado de rei do brega por músicas como Leviana e Garçom? A. Vando. B. Reginaldo Rossi. C. Valdique Soriano. Ou T. Odair José. 10 segundos para você. Fica fácil, hein? Fica calma. Fica calma que tá fácil. E aí, centileusa? Resposta. Você tá com 500 reais. Pode aumentar agora. Se você acertar. A. V. Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi. O microfone falhou. Responda de novo, por favor. Letra B. Reginaldo Rossi. A resposta está... Garçom. Continua com a música. Nessa mesa de barra. Você já cansou de escutar. Centenas de carros. 350 reais. Pegue o som. Garçom. No bar. Todo mundo é igual. Meu caso é mais um. É banal. Mas preste atenção, por favor. Música boa, não morre. Como... Como ele faz palco. Como... Olha, daqui a pouco, informações... Olha, daqui a pouco, informações sobre o acidente de Zé Neto. Que vocês acompanharam no nosso TV Fama. Internet. Tomem cuidado, gente. Só com a velocidade e as informações da internet, tá? É verdade. Vão com calma, porque nem tudo que vocês ficam vendo na internet, não cai nessa. Essas coisas são muito sérias. Então, a gente vai tentar colocar com alguma pessoa que possa, com exatidão, falar principalmente do estado, desse cara tão querido. É um amigo meu. É um cara que a gente ama. E desse acidente que ele sofreu, todas as informações daqui a pouco. Geraldo, eu não estou sabendo, é que eu cheguei de casa agora, estou assistindo a RedeTV. O que aconteceu? Depois a gente vai girar umas imagens aí do carro. O capotado dele, tá? E as últimas informações do estado de saúde. Bem, vamos agora aqui com... Bete, roleta pra Bete. Girou. Boa sorte, Bete. Vai cair, hein? Que a roleta ajude a Bete. Vamos lá, vamos lá. TV e cinema. É isso, meu? É isso, meu diretor? Pra mim, tá no meio. Caiu bem no meio ali. Pode rodar de novo. Rodou, 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 rodou. Atenção, caiu bem no meio. TV e cinema, pergunta pra você é essa aí. No universo das super-heroínas, quem é Diana Prince? A. Mulher invisível. B. Vespa. C. Mulher maravilha. D. Tempestade. 10 segundos. No universo das super-heroínas, quem é Diana? Mulher invisível. Vespa. Mulher maravilha. Tempestade. Resposta. Letra C. Mulher maravilha. Você tá chutando ou você assistiu? Chutômetro. Então vamos ver se o seu chutômetro, se o seu chutômetro tá a seu favor hoje. Eu acho que ela fez um gol. É? Mulher maravilha. Vem já rodado. Boa sorte, vai. Sobe. Capricha no galho. Esse Beto é fantástico. 500. Boa. Roleta agora vai ser... Aí, tá vendo? 1.200 até agora. A Bet é a vencedora. Vamos pra Carla agora. Carla, roleta pra você. Olha lá. Caímos em... Atualidades. Boa sorte pra você. Pergunta pra você é esta, Carla. Qual a capital do Brasil antes de Brasília? A. São Paulo. B. Rio de Janeiro. C. Salvador. D. Porto Alegre. Eu estudei isso na escola ontem. É, eu? É. Eu nem... 10 segundos. Qual a capital do Brasil antes de Brasília? São Paulo, Rio. Salvador, Porto Alegre. E aí, Carla? B. Rio de Janeiro. Chutou ou... Ou você sabe assim? Pode ser sincera. Mais ou menos, né? A resposta está... C. 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 Seiscentos reais, já mudou, todas elas chegaram aqui, durinhas, durinhas, e agora vamos sair com dinheiro, tá? Você vai gastar, você vai guardar para você ou vai gastar com o namorado? Para mim, claro. Está vendo, homens? Ela é brava mesmo. E nós? Por isso que eu sou solteiro. Por isso que, vocês viram, uma mulher que vai sair com dinheiro aqui, né? O namorado assistindo lá vai gastar dinheiro com quem? Comigo, né? Tereza, roda a roleta! Boa sorte! Olha onde vai cair para você. Pode escolher. Opa, pode escolher. Caiu em Cidre Oliveira. Escolha. Isso aqui é atualidade, celebridade, música? Pode. O microfone, por favor, Tereza. Desculpa. Desculpa. Atualidades. Atualidades. Vamos já, atualidades. Vamos lá, pergunta então. Atualidades é esta, vamos lá. Qual o estado mais rico do Brasil? Nossa, isso... Hoje estão as perguntas lasqueiras, hein, meu? A, Rio de Janeiro. B, Minas Gerais. C, Amazonas. D, São Paulo. 10 segundos. 10 segundos. Qual o estado mais rico do Brasil? Daqui a pouco tem prêmio pão de tórais. 100 reais. Resposta, Tereza. Letra D, São Paulo. São Paulo. Será? Computador, professor, a resposta está... O que é o estado mais rico do Brasil? Olha... Vem, São Paulo, Tereza. Olha o seguinte, você viu que está uma disputa entre elas, né? Não que eu quero fazer furduço, mas está uma disputa e uma briga entre as mulheres aqui. Já mudaram, Tereza. Vai já lá para cima, vai. Boa sorte, vai. Show! Vai! Chirou! 450 reais! Bom, bom! Pra quanto foi? De 800 foi pra 1.250. A mais pobrezinha, sentileusa. A culpa é do dado. A culpa é do dado? Vamos lá, roleta pra nossa sentileusa. Vamos lá. Agora ela pode passar. Agora ela é. Que tudo muda, Cidinho. É. Atualidade. É agora, hein? Olha só. Capricha, sentileusa. O que é, Elia? Não entendi. Eu errei? Ah, agora a quarta rodada. Isso, tá bom. Então tá valendo. Ok. Atualidades. Pergunta. Presta atenção nessa aqui, ó. Vai. Olha o computador na tela agora. Fernando de Noronha. Essa fase é mais difícil, né? Quarta rodada. O dado é vermelho. Fernando de Noronha pertence a qual estado? A. Paraíba. B. Pernambuco. C. Sergipe. D. Alagoas. Fernando de Noronha. Aquele paraíso. 10 segundos. Fernando de Noronha pertence a onde? Paraíba. Pernambuco. Sergipe. Alagoas. Alternativa. Calma. Vença. Vou dar um chutão, porque não lembro. A sinceridade, às vezes, pode vencer. Eu vou chutar... Tá difícil. Até o chute. Então vai. Vou chutar Pernambuco, vai. Pernambuco. Auditório, ela acertou? Acertou. Deixa eu perguntar para o nosso computador aqui, o bando. Acertou. E aí, acertou ou errou, Auditório? Acertou. Auditório mandando um restaurante que ele não sabe. Só um murmurou lá. É igual a coral de igreja. É só um que canta. O restaurante está tudo atrás. É dois que carrega. O restaurante... Só dois, né? E o restaurante só... Essa é a última rodada, hein? Acertou. Decisiva para ver quem vai para o jogo da memória. E abrir o envelope da fortuna. A resposta está... Sergipe. E aí... E aí... Tem música aí? Ei... Meu verdambuco. Terra do Frevo. 900 reais. Opa! Que beleza! Alô, pessoal do Recife. Logo, logo, Geraldo Luiz estreia aos domingos aqui na IPTV. Eu quero estar em Recife. Geraldo Luiz, tem uma história boa para você contar aqui em Recife, homem. Caramba, que eu já tô chegando com a minha mala aí, tá bom? Muita história por esse Brasil todo, né, Geraldo? Maravilhoso, tô com saudade. Muito bem. Agora é a Beth, né, Elias? É isso? Beth, roda pra Beth. Roda, roda. Ao vivo, Ultrashow Sidney Oliveira. 11h28. Celebridade. Pergunta pra você é esta. Vai. Qual o apelido do presidente eleito da Argentina, Javier Milley? Nossa, eu não sei. A, nem eu. A, é louco. B, é fidel. C, é patrão. D, é brujo. 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 Se tu não sabes, chueta. Chueta, eu vou, eu vou. Chueta significa chueta. Dez, 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 dez segundetas. Vai. Vai. Vocês riem, né? Essa mulherada aqui é o cão. Aqui é. Aqui é alta. É. É uma figura. Sou. Fica quieto. Qual que é o apelido do presidente eleito da Argentina, o Javier Milley? É louco, é infidel, é patrão, é burro, é brujo. C, é o patrão. É o patrão. A resposta está... Errada. Qual que é a resposta certa? É louco. É louco. E agora, quem falta? A Tereza e a Carla. Carla, vamos rodar aí. A Carla que vai... A Carla que vai dividir o dinheiro com quem, Carla? Com ninguém. Com ninguém. Com ela. Com ninguém, com ela. Atualidades. A pergunta para a Carla, atualidades, é esta. Qual a sigla do grupo formado por China, Rússia, Índia, Brasil e África do Sul? A. Griba. E. B. Bricks. C. Brax. Letra D. Ascribi. Esse computador está xarope. Estou com o rinho estragado. Dez segundos. Qual a sigla do grupo formado por China, Rússia, Índia, Brasil e África do Sul? Bricks. Como? B. Bricks. Chutou ou você acha que é? Esse é o seu aí, né? Esse eu sei. Hã? Esse eu sei. Hein? Muito bem. Você tem cara que bate no namorado. Acertou. Estou brincando, Daniel. Não, não pode essas coisas, né, gente? A resposta está... Ê, vem pra caixa do dado, cara. Uhul. Joga o dado. Capricha. Amor é brava e que não vai dividir dinheiro por ninguém. 500 reais. Bom, bom. Jogou agora aqui, foi pra 1.600 reais. E agora vai lá a roleta pra Tereza. Ó, Sarajani já tá aqui preparadinha pra cantar pra gente. E ainda tem 100 reais, conditório. Caiu, hein? Sílvia Oliveira. Escolhe, Tereza. Microfone, por favor. Você quer esporte, música, celebridade, TVC, nenhuma, atualidade? Vai ou mais fácil pra você? Atualidades. A pergunta é esta. Boa sorte. Que estado brasileiro tem a sua bandeira, a inscrição, a inscrição, nego? A, Maranhão, B, Pernambuco, nego, tá? É... A, Maranhão, B, Pernambuco, C, Sergipe, D, Paraíba. Qual o estado brasileiro que tem a inscrição, nego? 10 segundos. Silencionou o auditório. Qual o estado brasileiro que tem a sua bandeira, a inscrição, nego? Resposta alternativa. Nossa, eu não sei, Geraldo. Mas eu vou chutar. Qual? Sergipe. Olha, eu não me lembro agora, de verdade. A gente sabe, não adianta a gente tomar de tonto e falar, ah, eu sei. Não sei. E aí, computador, qual a resposta? E qual é a resposta certa? Paraíba. Olha. E aí, e aí, e aí, a gente aprende, né? Bem, vamos agora placar para saber quem vai comigo para a final. Ó. Quem vai comigo? Eu quero agradecer. Pety, você sai daqui com R$ 1.200. Tá? Bom Natal, bom ano para você. A Tereza se despede, tá? Com R$ 1.250,00. Bom Natal, bom ano. A mulher brava, que vai ficar com R$ 1.600,00. Para quem vai ser... Esses R$ 1.600,00 vai ficar com quem? Para mim, claro. Então ela leva R$ 1.600,00. Só para ela. Tchau, Carla. Bom Natal, bom ano. Prazer. E a Cente Leuza. A Cente vem comigo, que ela vai para a final. Só que agora... Bora. Escuta. Meu diretor. Sara Jane agora cantora e depois o prêmio para o auditório. Então, Sara, vem cá. Entra aqui, por favor. Vem cá, vem cá. O que você vai... Você escolhe a música. Antes, me conta como está a tua vida, os shows. Sara Jane, pessoal. Então, olha só. Eu faço 40 anos de música. Que beleza. É, muitos anos mesmo. E eu tenho uma ONG, né? Onde a gente faz um trabalho social há 29 anos. Fez agora no dia 22 de novembro. É uma entidade que trabalha com educação, né? E também com capacitação profissional. E agora, no dia 17, a gente está fazendo o Natal da entidade ONG A Casa. Esse trabalho social humano que a Sara Jane faz com essas crianças. Então, vocês do Brasil. Olha lá. Olha que coisa linda. Parabéns. Isso é... São... Na verdade, assim, a entidade A Casa, ela me salvou de uma depressão, né? Há muitos anos atrás. Que bom. Então, eu parei de cantar, 10 anos. É isso que eu ia falar. Você ficou uma década fora, né? É, eu fiquei 10 anos, mais um pouco. E aí, eu criei essa entidade, porque foi uma contrapartida para a sociedade. Na pandemia, a gente parou. Eu saí da presidência durante 6 anos, porque tem que trocar. E agora, a gente pegou um prédio, que é uma sede própria. E a gente vai começar a reformar o prédio para a gente retornar depois do Carnaval ao trabalho. E quando a ação do bem, ela tem a atenção, a mão de Deus ajuda. Ah, sempre. E aí, o sopro da vida. Sempre, sempre. Nós vamos falar mais, respeito esse lindo trabalho teu. Agora, eu quero convidar você para você ir em Salvador. Para você ajudar a gente no prédio. Você vai ser padrinho, não quero nem saber. Deixa eu voltar para o domingo. Voltando para o domingo e pousando em Salvador. Já vai voltar. Vou lá, a gente grava. Com certeza. Por favor, viu? Tá bom. Com certeza, está prometido. Agora, seguinte. Eu só quero fazer uma pergunta e todo mundo me responda. Sim, diga. Ela sabe mexer? Ela sabe mexer. Essa música foi de novelas, né? De vários... Foi de lá da Rede Globo e ela foi o maior estouro. Foi muito bacana. Bora ouvir e matar a saudade. Vamos lá. Sara Jane, ela sabe mexer. Vamos lá. É, Juju. Abre a rota, morena Não deixa a roda fechar Abre a rota, morena Não deixa a roda fechar Bota a mão nos quadris que eu vou cantar na ciranda Bota a mão nos quadris que eu vou cantar na ciranda Bota a mão nos quadris que eu vou cantar na ciranda Bota a mão nos quadris que eu vou cantar na ciranda E tá tomando uma roda de samba, e a menina chega pra sambar Se estiver dentro, deixa, se estiver fora, eu vou botar Para a roda não pode ficar, o samba é por ela, tem que sambar Para a roda não pode ficar, o samba é por ela, tem que sambar Se estiver dentro, deixa, se estiver fora, eu vou botar Bora dançar meu povo Ao vivo o Salajang Você gostou? Ela não é bem baiana, não é uma energia Amei, amei, amei Não é meio chapinha, bolinha Menina, o que aconteceu foi com o peito do amor Todo mundo notou sua barriga cresceu Pra atender a barriginha, ela usa o camisão Só esqueceu a franquizinha, com o tal do ricadão Com o dedo batamos, a menina se afundou Olha aí o resultado, seu pai vai ser afim Se estiver dentro, deixa, se estiver fora, eu vou botar Se estiver dentro, deixa, se estiver fora, eu vou botar Para a roda não pode ficar, o samba é por ela, tem que sambar Para a roda não pode ficar, o samba é por ela, tem que sambar Se estiver dentro, deixa, se estiver fora, eu vou botar Se estiver dentro, deixa, se estiver fora, eu vou botar Para a roda não pode ficar, o samba é por ela, tem que sambar Fora da rodada não pode ficar, se estiver fora eu vou matar Fora da rodada não pode ficar, se estiver fora eu vou matar As músicas dela já é uma academia, porque não dá pra cantar e não dançar O pior não é nada Mais dois programas com a Sarah Jane e você emagrece Geraldo Vem cá, vem cá Ah, seu Sidney O que você falou? Mais dois programas com a Sarah Jane e você emagrece É dos gordinhos que elas gostam mais Homem com barriga é homem com história Sarah, daqui a pouco você volta pra cantar mais, pra falar mais Estamos de volta, 11 horas 41 minutos Jogo da memória Olha, daqui a pouco as últimas informações a respeito do acidente que o cantor Zé Neto sofreu Então nós estamos buscando atualização pra tranquilizar os fãs Porque essa dúvida, esses caras são amados por todos nós, por o Brasil todo Tem imagem aí do acidente já? Olha, e daqui a pouco, olha só o carro, gente Uau Olha, programa ao vivo, vocês me conhecem É jornalismo, tá? Olha essa foto, olha do carro Que horror, hein? É um carro importado É Me dá as informações do TP aqui, por favor Vart, me dá as informações do TP do acidente pra mim, por favor Olha só que capotagem, gente Então todas as informações e as últimas daqui a pouco Tá? Daqui a pouco, daqui a pouco, aqui ao vivo No Ultrashow, sim, do Lideira Sentileusa, seguinte, ó Você vai aparecer aqui Abre o painel pra mim, dá o painel pra mim Não abre não Ó Vai ter o painel aqui Dá o painel pra mim, rapidamente aqui Ah, eu vou virar esse painel pra você O painel no telão, por favor, minha equipe Vai aparecer, ó Tem 12 Tem 12 placas São todos os produtos que você vende Eu vou abrir Você vai ter 15 segundos pra memorizar 15 Fechou o painel A senhora vai ter 2 minutos Pra acertar 3 Se acertar 3 produtos iguais A senhora vai escolher o envelope Tá bom, sentiência? Agora Vamos conhecer a história dessa consultora Há quantos anos mesmo você trabalha, né? Como consultora? Do Cirina Oliveira tem um ano Um ano, vamos ver a história dela Pode rodar Boa noite, Geraldo Eu estou aqui com mais uma consultora O nome dela é Sentileusa Não sei se eu acertei Acertou, acertou Boa noite, Andréia Tudo bem? Me fala como que você resolveu ser consultora Começou com a necessidade de comprar suplementos pra minha mama Então eu comecei a olhar no site E eu olhei e vi que tinha muita coisa E eu comecei a comprar muito Comprar pras dores, pra minha mãe, pra visão O ômega, cabelo e unha Daí eu falei Eu vou ser uma consultora, vou revender Foi assim que nasceu essa saga de representar a outra forma Então agora me fala um pouquinho desse produto e desse Bom, o cabelo e unhas Esse é um produto que eu vendo fácil Porque eu tenho unhas compridas e cabelo longos Então eu falo que eu tenho resultado, né? Eu provo E esse aqui? Foi a filha que falou que era excelente, maravilhoso Que se sente muito bem E que toda mulher devia te tomar Então eu fico Eu tenho mais depoimentos, né? Muitos outros Mas esses são os dois Familiar, eu uso, a filha usa Então eu falo Tem a idoneidade do produto E a credibilidade que já é o meu depoimento, né? E o da filha E aí, Geraldo, é com você agora Obrigado, Andréia Obrigado Sentileusa, atenção 15 segundos só não vai ter Preparada aí? Preparada Atenção Atenção Pode abrir o painel Vai Vai lá Silêncio Tá certo Entendi Ah, tá fácil Tá fácil Não tá difícil Pode fechar aí o nosso painel Atenção Eu vou Não vou nem demorar Pra não misturar o teu cérebro Escolhe De 1 a 12 Você já tem 1.650 Abre o painel Número 1 Número 1 Número 1 Abre o número 1 É o varilés Onde está o outro varilés? 12 12 Abre o 12 Deixa eu ver 12 Certo Certo Outro 6 Painel de número 6 Lá tem o ósteo biflex Onde está o outro ósteo biflex? Gente, acho que eu esqueci Vou chutar o 7 7 Atenção Abre o 7 Certo Que chute bom Só um Só um sentilheu É só mais Outro Eu posso errar? Vai, não Quero que você acerte Vai, outro Escolhe outro número O 3 Número 3 Segura aí Deixa eu ver Abriu É o calcide MDK Onde está o outro calcide? Acho que o 10 10 Abre o número 10 E acertou 10 Vem cá Vem cá comigo Quando a pessoa Quando a pessoa tem sorte Ela tem sorte Escolha Você já tem 1750 Envelope Pensa bem Qual envelope você quer Número 3 3 Tem 3 mil Como que é? 3, 3 mil Tem 3 mil? Não, 2,5 2,5 Máximo Ela que já tem 1750 Abrindo agora o envelope Ela escolheu esse envelope Que aqui dentro tem Quantos tem? Zero, zero 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 Atenção Vai ser um zero É... Eu não vou adicionar o Cidinho Isso me dá Tigo, tigo, nervoso Tigo, tigo, nervoso Tigo, tigo, nervoso Isso me dá Voltamos Em 30 segundos Tigo, tigo, nervoso Ei, você mulher Você sabia que existe Um partido presidido Também por uma mulher? No Podemos Elegemos vereadoras Prefeitas Deputadas estaduais E federais O nosso partido Montou a central De relacionamento da mulher Com total apoio Às candidaturas Suporte jurídico De marketing Até emocional Estimulando as novas Lideranças femininas Sou Renata Abreu Deputada federal Presidente nacional Do Podemos Feliz Porque juntas Podemos Muito bem Estamos de volta Ao vivo Mandar um abraço Para o povo Lá de Goiás O Heitor O Heitor Lá de Morrinhos Está assistindo a gente Um abraço E o Vardy Lá de Caldas Novas Está assistindo a gente também Outro abraço Os produtos Sid e Oliveira São sucesso de venda Em todo o país Com foco em saúde Bem-estar Beleza Todos com alta qualidade E um preço que cabe No seu bolso No bolso Cada brasileiro E olha Você como consultor Vai ter oportunidades De lucro Você vai ganhar dinheiro Maior É ganhos de no mínimo 30% 30% 30% de lucro Que bom Nenhum outro catálogo Do mercado Paga tão bem Os seus consultores Ou seja Você garante uma renda extra Para a sua família Ou mesmo Se transforma Num empreendedor Fazendo assim De Oliveira A sua principal fonte de renda Já tem consultor Ganhando 10 mil Nossa É tudo isso Geraldo Os caras vendem Vitamina vende Vitamina vende Meu povo É E é bom Mostrou o catálogo Do Sid e Oliveira O pessoal gosta na hora Então não perca tempo Você não paga Nada Para se tornar Um consultor Ou uma consultora É só acessar o site Sid e Oliveira .com.br Clicar em Quero ser consultor Fazer o seu cadastro Todo muito simples E sem precisar Falar nada Com ninguém Depois que você se cadastrou Você pode começar a lucrar Sem colocar a mão no bolso Tá E não quero você dizer Que é bom demais Ser consultor Sid e Oliveira Brasil Muito bom E agora Vem pra cá Vamos agora Abrir envelope Vem cá Cintileusa 1750 Já tá bom até agora Deixa eu ver aqui Acho que é aqui É Eu não vi ainda Atenção 1750 Mais 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 2 mil Mais mil Tá bom Tá bom Tá bom 2 mil Uhul 750 Vai aditar esse dinheiro Cintileusa Vai aditar bastante Que maravilha Então saúde Um bom natal Um bom ano Obrigada Continue vendendo Saúde Continue vendendo aí Tá Acabou Bem Eu vou aqui falar com a Andrea de Nóbrega E eu já volto É um minutinho Muito bem Andrea Bora dar um recado pra saúde pro povo Sim vamos Vamos lá A forma como nós cuidamos Que a gente se cuida Reflete na nossa saúde Por isso é tão importante suprir As nossas deficiências nutricionais Que todos nós temos Não é Andrea Verdade Geraldo E hoje você já pode contar Com os benefícios Da maior e mais completa linha De vitaminas do Brasil A linha de vitaminas C de Oliveira Que está cada vez mais completa Com muitos minerais E vitaminas de A a Z É isso mesmo A linha de vitaminas C de Oliveira É composta por mais de 500 produtos Todos produzidos Através de um rigoroso controle E certificado internacional de qualidade E pra você De casa nos vendo Conhecer a linha completa De vitaminas C de Oliveira É muito simples Isso pode ser feito pelo site Ultrafarma.com Ou então Ir até uma das lojas Ultrafarma Se você preferir Também pode fazer isso Pelo aplicativo aqui Meu povo Do seu celular Ou comprar através De um dos consultores Andréia E falando em consultor Olha que coisa linda Que está esse catálogo Uma infinidade de produtos Da maior qualidade Por preços que cabem no bolso Gente E pro fortalecimento Das suas defesas Melhorar a sua imunidade Prevenir doença A gente Vamos se cuidar Tem que ter vitamina Conte com a tecnologia E o baixo custo Da maior e mais completa Linha de vitaminas Do Brasil Vitaminas tem nome E sobrenome É Sidney Oliveira E agora Eu vou presentear Minha plateia Dá uma olhada Com os kits Sidney Oliveira Brasil Muito bem Então de volta Olha nós aqui Travês 11 horas e 52 minutos Rebita Geraldo 11 e 52 E agora A plateia Eu escolhi aqui né Eu escolhi aqui Agora tem que ser aqui né Quem quer dinheiro É difícil gente Oh meu Deus do céu Tá bom Tá bom Vem 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 pra cá você Vem Ai meu Deus do céu Vem pra cá Se demorar Vou chamar outra Tem que ser rápido Vem pra cá Corre Você veio de qual caravana E seu nome? Deu nome? Bruna Bruna boa sorte A pergunta pra você Valendo 100 reais É esta Bruna Bruna Presta atenção Que cantora é chamada Até hoje De um rei da lambada? A Nivaldo Marques Meu amigo Nivaldo Marques B Félix Robato C Beto Barbosa D Kim Marques 10 segundos Se ela acertar Aqui a plateia Ganha dinheiro Valendo 100 reais Vem pra caravana Do outra show Vem com Sidney Oliveira Vem com Geraldo Luiz Atenção 100 reais Beto Barbosa Você chutou Ou você gosta De lambada? Amo Amo a lambada Sabe dançar lambada? Sei Não sei Sabe? Falou que não vai Então não sabe Eu sei dançar Sabe? A resposta está Vem cá Vai lá pra mim Fala com o Beto Me contou Fala o que você Sente por mim É bom Será que vou Será que você me quer Tá certa a resposta Alô Beto Barbosa Estou esperando você aqui E aos domingos Do Domingão Do Jalão Muito bem Pode voltar pro seu lugar O Elias Abraão O Elias Abraão Tá bom hoje Ele falou pra dar mais 100 reais Opa E agora Atenção Quem quer dinheiro Vai ter que ser Vai você aqui na ponta Vai Vem corre Vem 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 Vai Vem Não vai troficar Deixa eu ver a caravana Da onde é Caravana da onde? Osasco Osasco Seu nome? Ângela Ângela Pergunta pra você esta Ângela Qual cidade da Bahia É considerada A capital da Lambada A Vitória da Conquista B Itabuna C Salvador D A minha Porto Seguro Qual cidade da Bahia É considerada a capital da Lambada? 10 segundos Valendo 100 reais Se acertar 100 reais Sozinho Resposta Salvador Salvador Ela acertou Ela acertou Ou ela errou Errou Eu escolho outra Rapidinho Elias Eu escolho outra Ou É Vamos ver Vamos ver Resposta certa Deixa eu ver Porto Seguro Beijo Porto Seguro O Elias Amorão está bonzinho hoje Agora eu tenho que escolher um homem 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 Eu tenho Vem Malacabaro Vem Você que está desesperado O cara pulou Gritando Ele Amor Você é da onde? Diadema Diadema Seu nome Elias Elias Olha a pergunta pra você Elias Capricha É charada o diretor O Axé O Axé ganhou as ruas de Salvador Nos trio elétricos que foi inventado Por quem Elias? A Carlinhos Daniela e Ivete B Armandinho Dodô e Osmar C Holodum Chicleta e Banda Eva D Geraldo Cidinho e Aline 10 segundos O Axé Ganhou as ruas de Salvador E qual trio elétrico? Dá uma olhada Vamos ver se o Elias acerta Do Carlinhos Da Grandiela Ivete Amandinho Dodô e Osmar Holodum Chiclete E o do Geraldo Resposta Elias Resposta sim Holodum Chiclete e Banda Eva Você gosta do Axé? Mais ou menos Então vamos ver se mais ou menos você acertou Resposta Deixa eu ver Caramba Qual que é a resposta certa? Deixa eu ver Qual que é? Armandinho Da Babilônia Da Babilônia Da Babilônia Tô indo pro rápido intervalo comercial A gente volta Segura só Jornalismo Notícia Urgente Eu tô indo pro rápido intervalo Agora gente São 11h57 Coloca a imagem do acidente do Zeneto O cantor Zeneto Sofreu um acidente numa rodovia Olha o carro dele capotado Dá uma olhada no carro Eu tô indo pro rápido intervalo comercial E vamos tentar a atualização das informações Eu volto já Brasil Abrir a roda Enlouquecer Vamos abrir a roda Muito bem Estamos de volta ao vivo Atenção notícia urgente Jornalismo Em São José Na minha São José Do Rio Preto A gente pede orações E atenção O companheiro dele agora aqui Um câmera pra mim aqui perto por favor Aqui Olha É o Cristiano que gravou esse vídeo agora aqui É ele Olha só Ele acabou de postar nas redes sociais dele Pode cortar a trilha agora aqui Eu vou botar no meu celular mesmo aqui ao vivo Atenção Vale a informação É o companheiro dele aqui Falando das informações Então vamos ver Boa noite turma Tudo bem? Ó Tô passando aqui pra dar notícias Tô aqui no hospital Com o Zé Com a esposa dele É Vi ele já Tá tudo bem Os primeiros atendimentos aqui No pronto-socorro Sobre traumas e tal Os exames deu tudo ok Tá com muita dor Né Um acidente com capotamento É forte Bem assustado E agora a gente tá aguardando o resultado da toma de corpo inteiro Pra tirar todas as dúvidas Mas até o momento o crânio e coluna não foi encontrado nada Graças a Deus Agora é só fazer umas suturas nos machucados E esperar a resultado desses exames mesmo Mas os exames de primeiro momento ali De primeiro socorro Raio-X Essas coisas não encontrou nada de grave Nenhum sangramento interno até o momento Então tá tudo bem Vou mantendo vocês informados aí Obrigado pelas orações Graças a Deus Amém Amém Meu Deus do céu É que Sara A gente fica Eu tenho que ir pro intervalo Meu Deus Eu tô pedindo A gente volta já Mas que as orações continuem Porque foi grave Você viu a capotagem Sara Que coisa É Não é fácil não né Temos que orar mesmo Porque um acidente Depois não é só a dor do corpo É a mente também Né É Mas o companheiro O Cristiano Vocês viram falando aí Fez a toma Como não teve sangramento interno no pulmão Graças a Deus Ao vivo Recebendo aqui no palco Ultrasou Cid Oliveira Essa artista Tão querida Tão respeitada Entre os colegas Que tem uma Uma história marcante Na música E a gente fica feliz Te receber aqui Eu que agradeço Eu agradeço também ao Brasil A todas as pessoas Aos fãs Né Que me dão a maior força Em divulgar o meu trabalho Então isso é muito bom Graças a Deus As redes sociais Que tanto a gente temia né Eu lembro que meu filho dizia assim Mãe tem que ter Eu falava Mas eu não quero Tem que ter E me ajuda muito os fãs Então é só ter um agradecer A Deus e a eles Quem quiser contratar a Sara Jani Pode dar um pra show aqui Pode entrar Olha o contato pra show Geraldo Eu quero trazer Sara Jani Aqui na minha cidade Aqui tá lá Olha lá Contato pra show Tá aqui o telefone embaixo Ligue e leve Mas o mais certo É entrar no Arroba oficial Sara Jani Arroba Entrar Arroba oficial Sara Jani Entrar em contato lá É mais rápido Tá bom Olha lá Tá lá Olha lá Agora sim Arroba oficial Sara Jani Quem quiser seguir também é bom Bora cantar Bora Mas eu vou ter que me mexer muito Com essa música Dá pra ficar mais bem quieto Essa é mais quietinha Amor perfeito Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto